É, o Flamengo já poderia ter assumido isso publicamente, né? Porque está muito claro isso. Desde o jogo do Corinthians, 1x0, gol contra o Rodinei, que o Flamengo não está priorizando o brasileiro. A chance do Flamengo encostar no Palmeiras, lá passou. Que foram dos jogos contra Corinthians, Palmeiras e Ceará. Ali o Flamengo fez o quê? Dois pontos. Um empate com o Ceará e um empate com o Palmeiras. Se tivesse feito sete, ele entrava nessa rodada dois pontos atrás. E vencendo lá em Goiânia, continuaria dois pontos. A postura do time ontem, reserva, misto, titular, pouco importa, ainda não era a postura de um time que busca uma liderança de campeonato. E sim de um time que está pensando na quarta-feira agora e no dia 29 de outubro, quando fará a final da Libertadores. Está muito claro isso. A intensidade, o interesse, o empenho. Você percebe que é outro ritmo. O empate em Goiânia não é nenhum absurdo. O Goiás perdeu dois jogos em casa. Perdeu para o Fluminense e para o Internacional, que são dois times do bloco de cima, né? É o segundo colocado e o quarto colocado. Empatou com o Flamengo, empatou com o Atlético, empatou com o Palmeiras. O Palmeiras empatou no último lance. Um gol do Rony, no último lance do jogo. O Atlético foi buscar resultado, foi dois a dois. Então, não é o jogo de ontem que mostra algum problema, mas sim a postura do clube. Não é só do Dorival, me parece. Acho que isso é uma coisa do clube, né? Embora ninguém assuma a responsabilidade pela decisão, certa ou errada, né? De deixar de lado o campeonato. Eu disse lá atrás que o Dorival assumiu, e vou repetir aqui. O que o Flamengo tinha que fazer? Centrar nas Copas e buscar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, fazendo o melhor possível no Brasileirão. Mas com o Palmeiras empatando muitos jogos em uma determinada sequência, por exemplo, nos últimos cinco jogos, o Palmeiras perdeu seis pontos. Seis pontos ficaram pelo caminho. O Flamengo não aproveitou. A distância agora é de nove, como era ao final do primeiro turno. Quando assumiu o comando do Flamengo, o Dorival estava sete atrás. A diferença não diminuiu, ela aumentou com o Dorival. Então, não é só o Paulo Souza, o início do... Não, não. O Flamengo não buscou o título brasileiro como deveria. Não digo que iria alcançar. Não estou afirmando isso, mas não foi atrás como deveria. É só olhar a importância dada aos jogos do Matamata. Não acho totalmente errado, mas acho que passou a fase em que dava para tentar alcançar o Palmeiras. Agora, existe uma situação que está muito clara, que é a aproximação de um momento do campeonato, em que vai acontecer uma sequência de jogos encavalados e que o Flamengo não vai ter condições de botar nem misto em campo. Vai ter que colocar só reserva. Esse bobear vai ter que enxergar com o jogador da base, como ontem entrou o Mateusão e entrou o Mateus Fandança no final. Não vai ter como, porque vai ser uma sequência pesadíssima, especialmente se passar para o São Paulo no quarta-feira. Porque você vai ter dois meios de semana com finais de competição e aí é uma decisão, é um jogo de total concentração, é um jogo que requer muito mais do que um jogo com o Goiás, com o Ceará, ou se eu sei lá, com quem for. É outra pegada. O Fla-Fuda final ou o Flamengo e Corinthians é outra história. Um dia a dia 12, um dia a 19. Como é que você faz? Vai passar o domingo pensando no Ceará? Não, não vai passar o domingo pensando no Fluminense ou no Corinthians. Então, se quarta-feira classificar, o Flamengo fica meio que obrigado a entrar com tudo nos jogos do mata-mata. Aliás, essa Copa do Brasil e do Flamengo tem sido bem interessante porque o time renasceu das cinzas contra o Atlético, vencendo um jogo emocionante no Maracanã, eliminou o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, isso depois de deixar de ganhar em casa, dominando completamente o seu adversário da final da Copa do Brasil, e venceu o São Paulo muito bem no Morubi por 3A, ou mesmo sem jogar uma grande partida, conseguindo um resultado expressivo. E agora tem a chance de carimbar a passagem para o final. Essas reclamações do torno do Flamengo acho que evidenciam uma certa falta de noção. O time que chega à final da Libertadores na quarta-feira não pode ser execrado no domingo porque empatou com o Goiás. Gente, o Flamengo está na final da Copa Libertadores. Vírgula porra. Não é possível que o cara esteja arrancando os cabelos. Que diabo de torcedor mimimi é esse? Eu entendo a decepção pelo time não ter brigado pelo título brasileiro, como deveria e poderia na minha opinião em dado momento, que passou. agora o cara ficar jogando tudo no chão fora Dorival ontem tinha até isso. É muita arrogância. É achar que não vai abraçar o mundo com as pernas. Como o André Rocha tem dito, inclusive, sempre nosso companheiro aqui do UOL, não dá para você brigar pelos três. Ele tem razão nesse calendário. Já se especula até a possibilidade do jogo Corinthians e Flamengo ser disputado nesse período de data FIFA. Justamente por quê? Porque o Flamengo vai meio que jogar na toalha e vai ter uma sequência absurda no final. O jogo do Flamengo com o Corinthians não pode ser disputado na data prevista porque tem final dos Libertadores. Tem o jogo com o Santos também que está encavalando ali com a data da viagem que tem que se apresentar lá em Guaaquil alguns dias antes. Enquanto isso, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Palmeiras com o time reservaço porque é o jogo que antecede a viagem para Guaaquil. Olha só como são as coisas. Então, assim, eu acho que no caso do Flamengo está muito claro que o Flamengo abandona o Campeonato Brasileiro, só não assumiu isso publicamente. Poderiam ter dito lá atrás. Olha, a gente não vê condições aqui analisando tabela, logística, situação dos adversários de brigar pelo título. A gente vai atrás das copas e no ano que vem tentar mudar esse planejamento. Mas ninguém faz isso. Então o torcedor fica ali alimentando uma possibilidade que o tempo está mostrando que o clube não foi atrás e não vai atrás. Não vai atrás. Agora eu acho que é tarde demais para ficar se preocupando com o brasileiro. Tenta ficar na melhor colocação possível e manter a condição física para os jogos de mata-mata que serão pesados caso passe pelo São Paulo. Sempre fazendo essa ressalva. Por quê? Já 12 teriam a final da Copa do Brasil contra a Corinthians e o Fluminense. Uma semana depois, dia 19, outra partida. Acabou a Copa do Brasil, 10 dias depois tem o Atlético Paranaense. E no meio disso tudo tem uma data FIFA. E aí tem Pulga, Vidal, Varela, Ararrascaeta, Vitor Ribeiro, Pedro. Esses caras todos aí são convocados ou convocáveis, enfim. Então tem reserva, tem titular, tudo para poder voltar machucado de data FIFA, acontecer um negócio desse aí. Então não tem como. Não tem como. Eu acho que lá atrás, eu critiquei à época, o Fluminense deveria ter ido com um pouco mais de apetite nesses jogos contra Corinthians, Palmeiras e Ceará. Não foi em nove pontos disputados. Fez apenas dois nesses confrontos, sete pontos, aí está o problema. Aí está a diferença que poderia ter sido reduzida bastante com alguns resultados diferentes desses. Outro time é um time bem acomodado, bem previçoso, bem desinteressado em relação ao que seria um time brigando por aproximação em relação ao líder. Isso para mim ficou bem claro. Então acho que o torcedor do Flamengo também tem que entender o contexto. do ano passado, na vigésima sexta rodada, o Flamengo estava a nove pontos do líder, igualzinho, que era o Atlético Mineiro. Só que o Flamengo, no ano passado, cairia na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense em casa, 3 a 0, uma partida horrorosa, e chegou todo arrebentado na final do Libertadores a ponto de perder o jogador sem condição no primeiro tempo, que foi o Felipe Luiz. O time não se preparou adequadamente para aquela final. O Palmeiras, que foi o vencedor do torneio, embora também tenha chegado fisicamente, teoricamente bem, mas teve jogador saindo na maca, arrebentado, até pela estratégia adotada, as pessoas esquecem isso, e o Palmeiras acabou levando a taça. Sabe quantos pontos o Palmeiras estava quando ele tinha relação ao líder na vigésima sexta rodada do ano passado? 16 pontos. 16 pontos. 16 pontos. Ninguém falava nada, porque o técnico do Palmeiras tinha um plano. O plano dele certamente não incluiu o Natan Silva errar clamorosamente no gol lá em Belo Horizonte, o Pitico lá, André Aderas Pereira perder a bola na final, o Hulk perder o Pedro. Nada disso não era no plano, que o plano de um técnico não pode prever esses acidentes para os adversários. Mas deu certo. Então, dane-se o resto. Então está na hora do torcedor do Flamengo, esse mimimi aí, entender o seguinte, não dá para abraçar o mundo com as pernas, houve um momento sim que dava para buscar, esse momento passou, mas o time está na final da Copa Libertadores da América pela quarta vez em toda a sua história. O torneio começou há mais de meio século, e o Flamengo já chegou três vezes na final. Agora é a quarta, a terceira em quatro anos. O cara está reclamando, é muita falta de noção da realidade. A gente ainda tem de lambuja a Copa do Brasil com uma possibilidade grande de ir para a final. Então está reclamando do quê, meu amigo? Não tem o que reclamar. Eu entendo, repito, que daria para buscar e tinha que ter entrado com mais força naqueles jogos. Isso já passou. O Flamengo e o Ceará tem oito dias. Esse foi o jogo da bronca mesmo. A maneira como o Flamengo encarou o Ceará e ali deixou duas pontes pelo caminho. O jogo com o Goiás acho que não é a questão. E o comportamento do time evidencia que agora se o Flamengo achar que vai abraçar o mundo com as pernas, vai perder tudo, o Flamengo.